o salve salve família eu tava aqui desmontando aqui o pneu eu ia fazer um projeto diferente né tava pensando em colocar um cubo aqui de frear disco e prender essa coroa no suporte do disco ou eu tava pensando em colocar um aquele cubo de mobilete sabe eu tô em dúvida com os dois que eu vou fazer eu vou fazer isso mas eu tenho dúvida em quadros deus que eu vou fazer coloca nos comentários qual que você acha que é melhor o cubo de mobilete ou cubo de frear disco e prender a coroa mas enfim o vídeo de hoje é pra falar sobre o desempenho da motorizada que às vezes você está andando e você sente que a sua motorizada está perdendo desempenho a primeira coisa que você tem que notar é aqui ó não é nem a parte da vela é a parte do pistão e carbonização porque com o tempo a gasolina que a gente usa comum ela tem umas propriedades um pouco mais baratas assim então esses resíduos acabam criando carbonização e você vê aqui aconteceu as carbonização aqui dentro do pistão no cabeçote e na hora da explosão da gasolina para fazer a mistura do ar e combustível ele acaba se saindo bem mal porque não vai ter uma mistura tão completa porque a vela não consegue queimar muito a centelha direito você entendeu família e aí como é que você percebe que tem carbonização quando você pega uma subida e aí alguns lugares que você subia só acelerando você acaba percebendo que você tem que ajudar pedalando e isso é muito ruim para motorizada porque com o tempo você vai vendo que essas pedaladas na subida acabam sendo mais frequente sendo que você só acelerava você entendeu e aí como é que faz para ver se tem carbonização aqui ó você vai tirar a vela tirar vela fora e aqui dentro você vai ver que tem um pistão você vai conseguir ver o pistão se o pistão tiver preto carbonizar se tiver cinza ele tá normal aí o problema pode ser na vela na vela pode estar gasta você entendeu se a vela tiver gasta você na hora de tirar você só vai tirar ver ele ali e aí você vai fazer a substituição da vela eu já ensinei como fazer como medir né no caso a vela o cdi e a bobina tá tudo no mesmo vídeo e aí você vê também como é que analisa uma vela se ela tá ruim se ela tá zoada você tem um outro vídeo aqui também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o outro ponto também você tem que dar uma olhada é a parte daquilo da entrada de ar e aí no caso é só fazer a limpeza do carburador é bem simples não precisa abrir tudo isso daqui fazer limpeza aqui que aqui o filtro ele vai limpando toda a sujeira da gasolina aqui tem o pré-filtro a maior parte da sujeira já fica aqui depois tem o filtro o resto da sujeira já fica tudo aqui ó tanto que eu tenho que trocar o meu que meu já tá já zoado já aí aqui vai estar praticamente sempre limpo agora a entrada de ar aqui tem um filtro nesse filtro aqui você tem que fazer a limpeza dele porque esse filtro aqui ele vai puxando toda a sujeira que vem da roda da rua enfim vai puxando toda a sujeira e aí você vai fazer a limpeza e ele vai ter uma passagem muito maior de ar o outro ponto que você tem que dar uma olhada também é o tipo de vela que você usa eu recomendo as velas da ngk aquelas velas originais da motorizada ela não tem um consumo muito bom ela gasta muita combustível e não tem um desempenho tão legal agora da da ngk ele tem um desempenho bem bacana né eu uso uma vela b8 hs que é uma vela mais fria que eu uso ela para crampar nos aplicativos então é uma vela que para o calor excessivo ela é bem indicada só que para quem faz o uso normal tipo só vai trabalhar e volta anda sei lá uns 15 30 quilômetros no dia uma b5 hs já atende muito bem é uma vela mais fácil de achar também e é uma vela muito boa para motorizado que trabalhar em calor excessivo a b8 hs suporta muito bem mas para uma temperatura mais normal a b5 hs já atende muito bem esse pedido né e todo mundo que me pergunta qual vela que usar na motorizada já recomendo a b5 hs tendo em vista que a maioria das pessoas usam a motorizada para um uso mais comum não vai tuchar a motorizada até o fim e o último ponto que pode afetar o desempenho da sua motorizada é literalmente a gasolina que você tem aqui porque se você deixar uma gasolina muito tempo parado ele vai perdendo a octanagem octanagem na gasolina ele basicamente a capacidade de explosão com o centelhamento da vela então se você deixar uma gasolina muito tempo parada a gasolina vai perder a octanagem você entendeu e perdendo a octanagem você não consegue também fazer uma combustão tão boa e aí você vai perceber que a sua motorizada tem um desempenho bem ruim e para resolver isso você tem duas maneiras ou você acaba de vez com essa gasolina ou você troca né literalmente joga essa gasolina fora eu recomendo você gastar logo de vez porque né gasolina não tá barato mas enfim são essas dicas que eu quis dar pra vocês porque muita gente me pergunta coisas do tipo uau minha motorizada tá perdendo desempenho o que que eu faço aí tipo você tem esse inúmeras coisas pra procurar mas de início é isso daqui carburador né filtro do carburador vela carbonização que acho que é uma das principais né eu já iria direto nela que a carbonização ela tem um poder muito maior de deixar sua motorizada parada né filtro que tá sujo e por último gasolina gasolina velha você entendeu família para mais dicas já se inscreve no canal ativa o dedo no sininho e rebaixa o dedo no like é nóis mas aí 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 aí